Fala meu povo, tudo bom com vocês? Terceiro episódio da segunda temporada de Bridgerton e o meu coração já está saindo pela boca. Corre lá no Instagram, no Twitter, aonde você estiver pra marcar a gente, dizer que você está assistindo a Maratoxinha de Bridgerton, use a hashtag Maratoxinha Bridgerton e marca a gente também pra gente poder repostar. Agora corre pra ver o que a gente achou do episódio, porque sim, esse momento chegou e você está assistindo a segunda temporada de Bridgerton. Veio aí o nosso pão mal tão esperado, veio a abelha, veio tudo e mais um pouco, Brasil. Mas não veio, mas não veio. A chupada. Não veio a chupação no peito. A chupada do peito não aconteceu, né? Não estava tendo a chupação, gente. Olha, a gente vai ter que ficar com a chupação no nosso imaginário mesmo. Mas pode ser que eles enfiam a chupação em outro canto ali. Ai, eu sei. Gente, eu estou vivendo por essa chupada. A cara do povo de gente. Para, pelo amor de Deus. Não, não, mas como assim? É o canal de família. O que acontece? No momento que a abelha dá uma picadinha aqui, e menina Kate, Antony entra em pânico. Assim como o Vila. Eles tiveram um ataque de pânico. Teve, mas ele tem a boca na picada e dá uma chupada nela. E aí, Violet Mary vem, cara. Porta também. Sim. Quem é Porta? E aí, a mãe da Penélope é o problema. A mãe da Penélope é o problema. E aí, eles são obrigados a se casar. Mas a mãe da Penélope ainda não estava lá. É, não chegou ainda, né? Anteciparam. Mas eu gostei de ter um episódio inteiro dedicado a essa junção Sharma-Bridgerton, que é uma junção que vai render muitos frutos. Exato. Não pela filha certa, mas vai render frutos. No momento da chupada que não teve, que ela deu uma chupada. Mas, gente, aconteceu tanta coisa antes, gente. Você vai falar só na chupada, né? Não, não. Só um minutinho, senhor. Pode seguir na chupada. A reação dos dois depois é tipo assim. Putz, Grilo. É. Gente, eu tô sentindo um negócio bem aqui que o marco tá sentindo. O nome é tesão. O nome é tesão, mas eles não estão acostumados a ter. Eu acho que a ligação que a gente tem que fazer é por aí. Porque o Antony conhece a paixão. Ele se apaixonou pela atriz lá, na primeira temporada. E aí ele tomou um toco. E ela meteu o pé. Aí ele se desiludiu. E aí, agora... Manoara, não chega nem aos pés disso aí que ele sentiu. Então... Pode estar aqui, ó. Respirando mesmo o núcleo de oxigênio. Mas vamos montar o perfil psicológico desse rapaz. Vamos montar o seu filho. Senta que lavei história. Porque se ele é traumatizado com a morte do pai. Ele é traumatizado com o luto da mãe. Consecutivamente, ele é traumatizado com o amor. Com o casamento. E ele acredita que ele vai morrer nessa situação. Porque ele é o novo esconde. Se ele acredita tudo isso. E ainda... O que ele acreditou que foi o amor com a atriz. Ela meteu o pé. A atriz que ele tá falando é a italiana. Sim, sim, sim. Só pra galera se situar. É porque todos são atores. É. É porque ela é importante ainda. Ela ainda é importante? Claro. A primeira coisa que ele faz no primeiro episódio é ver o negócio dela. Jogar a foto dela no fogo, né? Ela é um caso dele fixo, né? Ela tá em tour. Ela está fazendo uma turnê. Mas ela é importante. Aí vem o irmão dele, Benedict. Gente, o Benedict entregou tudo. Gente. Que céu. Ela é a minhosa do Benedict. Tudo, tudo, tudo. Esse Benedict já é o Benedict do terceiro livro. Mas aí a questão é essa. Na verdade, não é pelo ABCD, Juiz Robles. É pela ordem de casamento. E aí os homens, eles têm essa... Eles são os mais velhos. Então eles estão agora na prioridade. É que a Daphne foi a primeira irmã mais velha. A debutar e virar o... E a gente tá vendo aí a Eloise já fazendo... A Cris é muito nojenta. Lembrando de todos os termos. Já fazendo pesquisa de campo. A Eloise já tá falando. Com licença. É tranquilo ser solteira? Só pra saber. Ai, gente, eu amo a Eloise tanto. Meu Deus do céu. Ela é maravilhosa. Aí começa a juntar... Porque assim, o que a gente tá encontrando do Anthony é que ele tá entendendo a visão artística do irmão sobre o amor no episódio anterior, no segundo. E nesse, a visão da irmã que se casou por amor. Então ele começa, assim... Como ele se afastou da visão de amor da mãe por causa do luto, ele começa a entender qual é a visão de amor que nasce. Isso que é incrível desse episódio. Porque quando ele sai de um ataque de pânico pra histeria amorosa, porque ele tá... Eufórico. É. Ele começa a entender que ele tá amando. O que é amar de fato, né? E ele renega isso o tempo todo, né? Ele renega. Kate renega. São pessoas que têm tanta responsabilidade na mão que não se permitem viver. Não é uma opção pra eles ser felizes. Não é uma coisa que eles consideram. Então é muito legal mesmo. Não, esse episódio foi todo muito bom, gente. É isso, gente. Foi bom. Obrigada, seu próximo vídeo. Vou lá ver o Carlinhos. Não, calma. Sempre tem um episódio no Maratoshi. Que a gente corre, né? Que a gente fala obrigado por tudo. Mas quero dizer que o Benedict... Eu tô adorando esse ato. Porque assim, quem leu os livros... Ah, ela virou essa pessoa. Gente, sempre fui. É porque agora vocês estão vendo esse lado mesmo. É que agora tu tá lendo, né? É que agora eu tô atregando mais, assim, desse negócio da arrogância. O Benedict, ele, na primeira temporada, ele se descobre artista, né? Tipo, ah, ele sempre quis. Aí vai lá, orgia e tal. Ele, uuuh! A vida de artista é muito maneira. Ele fica meio psicodérico. É isso, ele acha que é aquilo. Nos livros, ele meio que faz arte desde criança. Ele tem essa alma artística. Ele faz, tipo, bonequinhos... Que nem você fazia, sabe? Bonequinhos de madeirinha, assim, pequenininho. Ele fazia isso. E era uma coisa... Em que ano que você passa, Briga? Mil novecentos e... Mil novecentos e... Mil novecentos e cinco. Não. Esse é mil novecentos e quatorze. Porque depois a gente tem um salto de dez anos na história. É mil e oitocentos e... Ah, tá. É porque o primeiro é mil e oitocentos e três. Aí depois passa um ano. Porque isso tá acontecendo exatamente um ano depois. Tanto que a Daphne tá com o nenenzinho. Aí depois, se eu não me engano, é... É algo ali. Não, é algo ali. E aí dá um saltinho de dois, três anos. Aí depois tem um saltão de dez anos. Ah, entendeu? Então tem um... Vamos lá. Lord Edmund. Eu gostei do CGI que fizeram no Anthony pra ele parecer mais jovem. Caraca, ficou muito bom. Depois eu vou comentar isso também. Ficou muito bom, cara. Computação gráfica. Em vários momentos desse episódio, o Paul Moll teve bastante computação gráfica com as bolas. Foram muito bem feitas, assim. Muito legal. E é um recurso legal, né? Facilita ali a... A abelha. A abelha também, verdade. Mas a abelha é... Inclusive tem uma fotinha aí no próximo episódio e vai ter que ir, tipo... Ah, picadinha aqui. Tem fotinha dela com a picadinha da abelha. Ai, que lindo. É porque não apareceu nada, né? Não, é porque vai inchar agora, né? Nada de chupar, né? Eu tenho alergia a inchar depois. Eu acho... Todo Paul Moll, assim... Eu sei que... E vou trazer isso de novo pra galera que leu. É muito... É mais divertido no livro, não é? Não, não é nem uma questão de ser mais divertido. É porque você tem uma dinâmica ali diferenciada. A Daphne tá grávida. O Duque tá protegendo ela da gravidez. Ah, verdade. Ela tá grávida. Tem toda uma dinâmica ali que é diferente, sabe? Porque a Daphne, ela realmente é uma mãezona, assim. Ela se tornou uma matriarca. De verdade, sabe? E ela não para de parir, gente. É assim, abriu a porteira da Daphne. Agora vai que vai. E o Duque tá meio psicopata. Ele vai pro jogo para proteger a Daphne. Porque os Bridgertons são descontrolados. Isso entregou muito bem na série, assim. Foi, foi. Eles são descontrolados. São competitivos, inconsequentes. A própria Violet falou isso, né? Sobre a competitividade dos filhos. Sim. Aquilo, ele é uma tradição deles. Eles são malucos mesmo. Aí, uma coisa que eu acho que talvez a galera sinta um pouco de falta. É porque no livro, a Julia Quinn já enfia hot aí. Entendeu? Ela, nesse momento da história, já tem uma química hot muito grande entre Kate e Anthony. Ela deu uma segurada nessa onda. Isso, eles não estão se pegando, provavelmente dito. Mas já tem o rol feminino. Mas ambos já pensam no outro. Já sentem alguma coisa. E a série deu uma segurada para desenvolver melhor a história. Porque tem vários personagens. Então, assim, nesse episódio, a gente teve referência do livro do Benedict. Do livro do Colin. Do livro da Hyacinth. Principalmente por conta... Cara, uma micro olhada ali da Hyacinth para a Lady Danbury. Já segura e espera, porque as duas têm uma dinâmica muito forte no livro dela. Que micro olhada que foi hoje. Quando a Danbury chegou, a Danbury fala alguma coisa que a Hyacinth, tipo, fica muito empolgada, assim, com o que ela falou. A Hyacinth é fã da Lady Danbury. Muito, assim. Ela se inspira na Lady Danbury em tudo para tudo na vida. Então, ali já mostrou um olharzinho que, para quem lê o livro, já dá para ver que já veio coisa ali da história. Vem aí, vem aí. Então, eles estão pegando elementos de construção dos personagens, dos próximos livros. E faz muito sentido vir desde agora. Então, está muito gostosinho de ver. É porque a mente da Julia Quinn, ela funciona muito para... É um bloco. Ela vai encaixando peças. Não, e aquele personagem no livro dele brilha mais, né? Mas todo mundo está coexistindo. Está debaixo do holofote, aquele personagem. Só que na série está sendo diferente. Todo mundo está debaixo do holofote. Cara, falar em debaixo do holofote, teve uma mudança muito drástica em relação à chupada. Não tem chupada, consequentemente, não tem o pedido de casamento. É, não sei, né? Porque, assim... Não, não, não. Vai acontecer. Não, o episódio termina sem a gente ver outros pontos de vista. Tipo, eu estava pensando nisso. Ele fica muito próximo aqui dela e a câmera fica aqui. Então, a gente não vê o entorno. No momento que ele foge, ele corre para um lado, ela corre para trás do muro. E a gente acompanha o rosto dele e o rosto dela. Então, se tivesse alguém assistindo aquilo tudo acontecer, a gente não viu. Ainda pode ter. Será que a Edwina viu? Não, acho que ela não. Porque eu acho que aí traz uma rivalidade que não precisa. Não, não. No sentido de ver e entender. Não, não. Não estou nem falando no sentido de... Não, mas eu acho que não mesmo. Acho que não. A gente queria que Daphne tivesse visto. Porque Daphne já está sentindo. Já está sentindo. Não, as únicas que têm o poder de manipular aquilo ali são a Violet e a Denver. A gente já está indo para o quarto episódio agora. Tem metade, né? Tem metade, né? Metade. E como vai ter agora os outros nobres de Vão Pra Lá, não é isso? É, vai ter festa amanhã hoje agora. É, amanhã. Vai ter festa amanhã. Amanhã, gente. Daqui a pouco, gente. A gente vai dar festa, inclusive. É isso. Ai, meu sonho. Meu sonho muito, vai. Então, eu acho que ganha um peso maior até por essa aproximação, né? Porque vai existir a competição, todo mundo de olho na Hedwina. Ela está chateada com o Anthony. Ela se considera um fracasso. Isso. A mulher não considerava em momento nenhum... Que era a culpa do homem. Que a culpa era do cara. Ela foi preparada para encantar. Só a Kate. A Kate considera. Ela foi preparada para encantar. A partir do momento que ela não encantou, a culpa é dela. Isso. Na cabeça dela. Porque, como diz a Heloísa, está completamente errado esse pensamento. Claro. A culpa da sociedade. Gente, olha. Estou esperando. A chupada? Não. A gente chupada e já foi frustrada com a chupada. Já foi. Mas foi tão legal. Porque, assim, teve um ataque de pânico ali. Teve uma troca tão bonita entre os dois. Sim. Porque eles se acalmaram. E, tipo, ela botou a mão no peito dele. Eles respiraram juntos. Ele botou a mão no peito dela. Por causa da mão adida. Essa troca entre os dois é muito bonita. Sim. Ah, gente. Eles são... Eles são... Vai, Ju. Você estava falando uma frase. Quando eu te interromperi. Não. Relaxa. Eu preciso... Biblioteca. Biblioteca. Vem aí. É agora. Mas, assim, eu queria me botar aqui embaixo da mesa. Então. Não vai estar acontecendo isso. Calma. Calma que eu acredito. Eu acredito. Caraca, a Ju não consegue não falar do que acontece no livro. Calma. Eu acredito. Não, a gente está falando. Fora das câmeras. Tem várias. Fora das câmeras. Eu fico assim o tempo todo. Por que as duas? Não, não. Mentira. Mentira. Tem várias bibliotecas. Tem várias bibliotecas. Chuva. Está faltando chuva. Vem aí. Calma que vem aí. Se rolar algum tipo... Vamos para a biblioteca e falar... Já veio com a coisa. Ah, vamos. Está chovendo. Está chovendo. Calma. Calma. Quando a gente vai lá com a festa. Eles dão muito spoiler, gente. Foi. Foi. De situação. Não. Mas segura um. Todo esse desenvolvimento de ter um episódio inteiro entregou muito dos personagens que são importantes, inclusive, para agora, para os próximos livros e para as próximas temporadas. Sabe? A gente viu um pouquinho mais do Colin, viu um pouquinho mais do Benedict, da Eloise. Viu mais da Kate, ela agindo de uma forma mais racional. Vimos mais de Violet. Veio aí o Edmund com toda essa trajetória dele, com a questão do nascimento da Hyacinth. Isso é muito importante para o livro da Hyacinth também. Ela foi a única Bridgerton que não conviveu com o pai. E isso tem um peso muito grande na vida da própria Violet. Então, eles entregaram muito do imaginário Bridgerton nesse episódio. Foi muito bonito. Aubrey Hall é tipo o ponto alto da história dos Bridgerton e eu fiquei muito feliz. Nossa, foi lindo. Chorei o episódio todo. Eles estão de provas. Chorei o episódio todo. Eu acho que para selar aí, a gente não pode deixar de falar sobre a nova parceira de Lady Wastodaw. É isso, gente. Eu amei. Isso não tem no livro. Então, ela tem alguém que a ajuda sim, principalmente na administração do negócio, que é uma coisa que ela não tem conhecimento. E ela tem essa pessoa que ajuda e a gente só descobre lá na frente, na história dela. E eu gostei muito de ser a modista, porque isso faz sentido para a história. Ela é uma mulher, como a Penelo falou. Empreendedora. Empreendedora. Que tem o próprio negócio, que é um negócio de sucesso que as pessoas respeitam. Então, nada mais justo que elas se unam, de fato. Isso sem contar que ela tem acesso à informação. Então, ela pode passar muita coisa para a Lady Wastodaw. Eu gostei muito dessa mudança. Muito. Assim, eu acho que faz muito sentido para a série. A Shonda, desde a primeira temporada, ela tem trazido relevância para as minorias, né? Digamos assim. Ela conseguiu incluir ali um núcleo que é muito vida real, só que era sempre deixado de fora em romance de época, que a gente sabe muito bem. E a forma que ela está empoderando as mulheres nessa temporada em específico, assim... É incrível. É muito incrível. As protagonistas são as mulheres, né? Sempre. Para ela. Para a Julia Quinn, no caso. Sim. Então, está entregando muito, assim. É muito bom. Ah, eu estou amando também. Estou muito feliz. E na sua banda, Vendes? Cara, eu estou gostando bastante. Estou gostando bastante mesmo, porque eu não esperava tanto do Anthony e da Kate. A Kate, sim, porque a Kate não pode falar dela. Mas o Anthony... Dona, né? Eu já tinha um imaginário por causa da primeira temporada. Era um personagem que me cansava. O Anthony da primeira temporada não está de acordo com o Anthony. É isso, sim. Ele não é o Anthony. Ele é um prequel do Anthony que criaram. Entendi. Porque não tem como. Aquilo ali não existe. Nos livros ele não existe. Aquela vibe ali. É isso. Mas eu estou adorando. Vamos para o quarto episódio. Porque Perfeito Sem Defeitos Nunca Errou. Sim. Agora chega a galera toda alta sociedade em Aubrey Hall. E é aí que vai começar a bagunça. Ih, a câmera desfocou aqui, mas está tudo bem. É sobre isso, gente. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.